E os prefeitos das 39 cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo querem que a Sabesp estabeleça normas para que cada município possa criar uma lei para regulamentar o uso racional da água. Essa iniciativa foi discutida hoje durante reunião do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo, que é coordenado pelo prefeito da capital, Fernando Haddad. Os prefeitos querem que a Sabesp crie normas específicas para as prefeituras estabelecerem procedimentos padronizados para o uso da água em equipamentos públicos, como escolas e centros esportivos, que oferecem piscinas, por exemplo. Nós temos que nos basear na orientação técnica da Sabesp. Acho que essa reunião, um dos objetivos era receber orientações. Eu dei um exemplo, a questão das piscinas públicas. Qual é a maneira adequada de proceder? Nós queremos colaborar. Os gestores dos CELS, dos CDCs, dos CDMs da prefeitura querem cooperar, mas há demanda social para o lazer, para o esporte. Qual é a orientação da companhia de abastecimento? A ideia dos prefeitos era aprovar um esboço do projeto já nesta reunião do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo. Mas tiveram de adiar a pauta, já que o secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, Mauro Arce, não compareceu. Nós estamos aqui colocando esse conselho à disposição do governo do estado, da Sabesp, da agência, da Arcesp, do DAEE, enfim, todas as autoridades estaduais para procedermos de forma cooperativa da melhor maneira possível. Com a ausência do secretário estadual, Mauro Arce, os prefeitos se limitaram a aprovar o anteprojeto de lei específica para a preservação e recuperação da bacia do Alto Tietê e Cabeceiras. A lei agora precisa ser elaborada pelo governo estadual para ser encaminhada para a Assembleia Legislativa. Se o governo do estado não tratar para valer de forma transparente, verdadeira, com as 39 cidades, nós vamos continuar patinando. E o sentimento é que nós estamos patinando há muito tempo. Nem devemos ser pessimista com relação ao futuro, ao destino, em função da nossa capacidade de criação, em função da nossa capacidade de articulação, de mobilização, como também não vamos ter aqui naturalmente uma, e nem sequer vamos produzir, uma expectativa ufanista, que amanhã nós não possamos cumprir com o nosso papel e com os nossos compromissos.